Olá meus caros, aqui é o professor Edmilson Cruz trazendo mais um vídeo especial para você com uma animação exclusiva. Se você ainda não se inscreveu no canal, deixe agora aqui a sua inscrição, também curta esse vídeo e comente. E também, por fim, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que assim nós possamos levar a mensagem da verdade, da verdadeira história, sem ideologia, para muitas e muitas outras pessoas. Hoje, 7 de setembro, um dia especial sobre a proclamação da nossa independência, o momento no qual Brasil se tornou um grande império. Vamos lá então, vamos abordar hoje este grande evento histórico da nossa história nacional. Infelizmente, nós passamos por um processo de esquecimento programado e não conhecemos mais o que realmente comemoramos no dia 7 de setembro. O Brasil precisa ser conhecido pelos brasileiros e o meu trabalho aqui é trazer luz às trevas da ignorância e do esquecimento. Então, vamos lá. Para entendermos, é preciso voltar um pouco no tempo, até 1808. Naquele ano, Napoleão Bonaparte invade Portugal com suas tropas, a fim de dominar o rei Dom João VI, acabar com o antigo regime português e iniciar um novo país, segundo os moldes revolucionários da Revolução Francesa. Mas com muita maestria e artimanha, Dom João VI deixou Napoleão literalmente a ver navios. Dom João VI realizou uma saída estratégica, deixou Portugal rumo ao seu outro reino chamado Brasil. Com muita tristeza, digo que os professores revolucionários marxistas hoje relatam esse fato como uma derrota, como um ato de covardia da parte de Dom João VI. O chamam de fraco e até mesmo de gordo. Infelizmente, pessoas que acreditam nisso não entendem nada de história. Dom João VI, ao não ser capturado por Napoleão, impediu que Portugal se desse por vencido e que um novo sistema político fosse instaurado em seu país. Napoleão disse ao fim de sua vida a respeito de Dom João VI, o único que me enganou. Napoleão nunca conseguiu dominar Portugal e de 1808 até 1814 ocorreram inúmeras guerras contra Napoleão, as chamadas guerras peninsulares. Uma sessão da batalha em que os portugueses, organizados em bandos e armados com espingardas de caça, facões e até utensílios de cozinha, armavam emboscadas e usavam táticas de guerrilha. Isso só ocorreu porque o povo defendia um rei. O mesmo sangue, o mesmo espírito português de um povo que não se submete ao poder ditatorial está presente em nós. Porém, infelizmente, esquecemos dessa força interior. Bom, mas o que isso tem a ver com a nossa independência? Em 1820, um problema político invade Portugal e o rei Dom João VI volta para conduzir seu povo. Napoleão já não era mais um problema nessa época. Porém, seu filho, Dom Pedro de Alcântara, permaneceu aqui. Apesar de Dom Pedro não ter nascido no Brasil, ele chegou em nossa pátria com 10 anos de idade. Aqui cresceu, se apaixonou pela terra de Santa Cruz. Em 1821, a Assembleia Portuguesa determinou que Dom Pedro retornasse para Portugal e que o Brasil voltasse a ser subordinado à coroa portuguesa. Em 9 de janeiro, Dom Pedro respondeu, Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Esse ficou conhecido como o dia do fico. Dia 9 de janeiro de 1821. A ação de Dom Pedro não parou por aí. Em 1 de agosto, declarou inimiga as tropas portuguesas que desembarcassem no Brasil. Entretanto, no dia 2 de setembro de 1822, um novo decreto com as exigências portuguesas chegou ao Rio de Janeiro. Enquanto Dom Pedro I estava em viagem a São Paulo lutando contra tropas inimigas, sua esposa, a princesa Maria Leopoldina, atuando como uma princesa regente, se encontrou com o Conselho dos Ministros e decidiu enviar ao marido uma carta aconselhando-a a declarar a independência do Brasil. Agora, deixo aqui o relato histórico do dia 7 de setembro, nas palavras do grande historiador Pedro Calmon. Foi no regresso, às 4 da tarde do dia 7, que se encontrou na colina do Ipiranga, com correios da corte. Paulo Bregaro, enviado pela princesa para entregar-lhe os últimos papéis de Lisboa. Eram os decretos das cortes que tratavam como rebelde e inimigo. Cartas da princesa e de José Bonifácio, aconselhando que era o momento da independência. Lida as mensagens, Dom Pedro, arrebatamente reuniu a sua volta comitiva e sacando a espada, bradou como num juramento, independência ou morte. E entrou ruidosamente em São Paulo, onde logo se preparou o espetáculo solene na Casa da Ópera, que festejava ali o regresso. A sessão ocorreu memorável, porque se executou a música do príncipe sobre a letra do hino de Evaristo da Veiga, Brava Gente Brasileira. E todos aclamaram, entre aplausos, Viva! Viva! O primeiro rei do Brasil! Aqui, neste ato, nasceu o Brasil. Mas qual Brasil? Um país forte, um país com uma vocação de ser grande. As duas informações que darei a seguir são praticamente desconhecidas. A primeira é que no dia 22 de agosto de 1822, Dom Pedro rezou diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e prometeu consagrar o Brasil a ela caso fossem solucionados os problemas políticos. Quinze dias depois, Dom Pedro declarou a independência e consagrou o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. A segunda informação é que 60 anos depois da proclamação da independência, em 4 de setembro de 1883, Dom Bosco sonhou com o Brasil como uma terra prometida. O Brasil tem uma vocação, a vocação de ser grande, uma vocação espiritual, e nós precisamos rezar para que os brasileiros descubram a sua vocação. Compartilhe e ajude a fazer com que a verdadeira história do nosso país chegue até mais pessoas. Se você gostou do vídeo, deixe agora o seu like, comente também aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção nessa história e ative os sininhos das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Um abraço e Deus abençoe.